Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Elo dos Sonhos Tarot. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de Libra. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas. Não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e veja também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarot. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Libra, seu arcano maior para a leitura de portais aqui é o equilíbrio, a temperança. A temperança fala da paciência, às vezes, né, fala, às vezes não, fala sobre esperar o momento certo. Ou vocês esperaram, né, o momento, esperaram por muito tempo, com paciência, ou vocês têm que esperar, né, algo, ter paciência. E tudo isso fala sobre o equilíbrio. Equilíbrio emocional, dos pensamentos, para ter a paciência de esperar. Fala sobre cooperação e compromisso. Aquela via de mão dupla, né, ir até o fim, mas ajudar, ou ser ajudado. Nada dura para sempre. Uma situação aí que encerrou, que está encerrando. Então, assim, se é o fim, solta, desapega. Não adianta insistir em algo que você vê que não tem mais o porquê ser, né? Você é bom o suficiente. Não se culpe. Não ache que você não tem valor, ou que... Você é desvalorizado. Porque não é. E não se sinta assim. Porque não é. Aqui, talvez, vocês estejam passando por algo... Por isso que fala da paciência, né? Que vai passar. Só que você não pode se deixar bater. Não pode desistir, não pode achar ou se sentir incapaz, porque alguém desvalorizou vocês. Você é bom. Entenda isso. Bom e boa, né? As respostas que você precisa estão a caminho. Uma mensagem, uma comunicação. Algo a que chega para clarear, né? Para desmistificar, para iluminar. Para vocês entenderem alguma coisa. Para vocês resolverem alguma coisa. Eu sei que é ruim ouvir isso. Diante de situações ruins. Mas por que que fala da paciência? Esperar o momento certo. Porque tudo tem seu tempo, né? É óbvio. As coisas não acontecem do jeito que a gente quer na hora que a gente quer. Então, tudo passa. Só que é o momento de vocês terem paciência. Libra. O mago. É a carta 1. Que é o início. Vocês manifestando e cocriando aquilo que vocês desejam. Aqui fala de intenção. Intenção. Manifestação. Sabe quando surge uma ideia? E vocês colocam em prática? Para que aquilo ocorra, aconteça? Não ficar de braços cruzados, viu? Libra. Gente, desculpem os barulhos, tá? Vários vídeos eu falo isso. Aqui onde eu moro é bem barulhento. Tem bastante crianças. Sinal de estar todo mundo com saúde, né? Graças a Deus. É isso, gente. É muito triste ver uma criança doente. O julgamento. Momento de avaliação, reavaliação. Por quê? O julgamento, ele fala daquele momento ímpar, né? Na nossa vida em que a gente pensa. E avalia. O que é bom para mim? O que é ruim? O que está na sua vida? O que precisa sair? O que eu preciso encerrar? O que eu preciso soltar? O que eu preciso, enfim. Deixar para lá. E o que é bom? O que eu vou levar comigo? Para você poder seguir em frente. Recomeçar. Vocês podem ver que aqui tem várias borboletas, ó. E tem aqui múmias, né? É como se fosse a transformação. O renascimento. Para vocês poderem seguir em frente. E recomeçar. Para ter a grande mudança aqui na vida de vocês. É o que eu digo. Esse momento, ele passa. E ele vai passar. Dois de paus. O movimento. Vocês começando a caminhar aqui. Seguir a sua direção. E o dois de paus. O elemento paus, né? Fala da fé. Da espiritualidade. De te amparar. De te orientar. Então, assim. Vocês não estão sós. Vocês estão sendo guiados. O diabo. Vocês estão vendo que aqui vocês vão falar. Nossa, mas a carta é toda preta. Ó. Tem uma sombra. Aqui tem correntes. A única luz que está aqui. É numa janela que está aqui. Olha só. O sol lá fora. As nuvens. Está tudo escuro aqui. Por quê? Tem algo que te prende. Que te aprisiona. Que é ruim. Só que fala do desapego de tudo isso. Para vocês conseguirem sair. Quer dizer. Tudo que está escuro. As sombras. Tudo isso se dispersa. E passa. É por isso que a gente tem que ser forte. Para poder superar. Ter a paciência. Né? Não é esperar sentado. Mas é a paciência. E o equilíbrio aqui. De saber que tudo isso vai passar. Ó. Seis de ouros. Trocas. Reciprocidade. Aqui fala de apoio. De auxílio. De ajuda. Cooperação. Lembra? Compromisso. Ir até o final. Tá? Não desistir. E o que que eu falei da força? Ó ela aqui. É tão linda, né? Aqui fala da motivação. Da garra. Da coragem. Para superar essa situação. Vocês enfrentando. E vocês vão conseguir. Libra. Nove de paus. Muito cansaço. Muito desgaste. Vocês já tentaram. Vem de várias tentativas. Porque o nome de pausa. É quando você tenta muito. E parece que sempre há algo que dá errado. Sempre tem algo que bloqueia. Sempre, sabe? Quando você tá chegando lá. Acontece alguma coisa. Você fala. Por que sempre comigo? Né? Por que que isso parece que nunca vai pra frente? E as coisas começam a desbloquear. E começam a ir. Porque aqui vocês vão conseguir superar isso. Por isso o nome de paus. Fala da persistência. E da insistência. De não desistir. Mesmo cansados e cansadas. De tentar. Lembra da carta? Você é bom o suficiente. Não é fracasso tentar. Fracasso é desistir, né? O enforcado. Aqui vocês estão vendo que são pimbos de chuva, né? Fala da limpeza. Que vai acontecer. Quando vocês acordam. E despertam. E enxergam. O que tava errado. Que do jeito que vocês estavam fazendo. O que tava seguindo. O que tava acontecendo. Não era o jeito certo. E olha a mudança que tem. A chuva. Ela limpa. E traz renovação. E o enforcado é esse despertar. A mudança de consciência. De enxergar as coisas. Pra você mudar. Realmente. E o enforcado fala de você se libertar. De algo. Que tava te bloqueando. Eita, Libra. Libra. Rainha de copas. Equilíbrio emocional. Estar em paz. Viu como a percepção de vocês mudou? Aqui é o cavaleiro de espadas. É que fala de pressa, né? Tá vendo que eles tão correndo? Cavalo e ele. Mas assim. Vá. Faça. Só que se empresta. Mas faça. Por quê? Se você parar pra pensar. Você não faz. Você não age. Sete de paus. Evite. Conflitos. Atritos. Pra manter a sanidade, né, gente? Pra manter a compostura. Quatro de copas. Que fala de insatisfação. De desmotivação. Então, assim. Não fica dando ouvidos a outras pessoas. Por isso que vocês tem que se defender, né? E se afastar. E assim. É... Evitar, né? Conversas. Enfim. Essas situações que podem te desmotivar, ó. Cinco de paus. Conflitos. Atritos. Gente querendo causar aí. Vocês tem que evitar. Tá? Evita. Melhor ter paz. Nossa. Cinco de paus. Cinco de espadas. Que fala do estresse, né? De pensamentos repetitivos. De ficar pensando muita coisa. E isso acaba te desestabilizando, né? Tirando sua paz. Então, evita. Tem alguma coisa que você tem que se defender e evitar aqui. Porque isso tudo te causa muita... Te desestruturando. Dura muito. Dois de copas. Aqui pode falar do auxílio de alguém, né? Gente, quem tá aí... É... A gente fala que são seus, né? As pessoas que te amam. E a roda da fortuna? Olha a mudança que acontece na sua vida. Paciência e espera. Porque a mudança chega. E a mudança acontece. Superação. Deixar algo pra trás. Deixa. Pra você poder seguir em frente. Tá na hora de deixar. Libra. Libra. Parcerias. Parcerias. Tanto profissional, amorosa. Enfim, é uma parceria aqui. Aqui fala sobre tentar, arriscar, né? Ousar. Ousar. Algo que te deixa muito feliz. Radiante. Aqui mostra vocês encontrando algo, né? A saída pra alguma coisa. A solução. Uma mensagem. Comunicação. Alguém que chega trazendo algo. Fala também sobre vocês terem atitude. Ó. Aqui fala sobre matéria. Dinheiro, prosperidade. A raposa. Tenha cautela. Não se precipite. Sabe? Haja comprudência aqui. Com cautela. A cobra. E a paciência. Lembra? A cobra vem falando da renovação. Da transformação. Da mudança que vai acontecer aqui. A partir disso que chega. Ou dessa pessoa que traz algo aqui na vida de vocês. Ó. Um homem. E a bússola. Que fala de um novo norte. Uma nova direção. Um novo caminho. Um novo lugar. A decisão que vocês tem que tomar. Qual caminho seguir. Ah. Esse homem pode ser namoroso? Pode, gente. É que assim. Eu vejo mais uma situação. Assim. Não sei, tá? Profissional. Geral. Alguém. Como se alguém viesse trazendo. Não a solução. Que não vem assim de mão beijada. Essa pessoa vem te auxiliar. Em algo. Nessa transformação. Nessa mudança que vocês vão fazer. Não sei que mudança de rota é essa que vai ter. Qual a decisão que vocês tem que tomar. Mas aqui vocês tem que deixar algo. Ó. Pra poder seguir em frente. Libra. Eu espero que faça muito sentido. Na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Tchau. Tchau.